Olá, meus viajantes e montanhistas do Brasil e do mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Bom, estou aqui hoje em Porto Campanhã, cidade do Porto, segunda maior cidade de Portugal. Tem mais ou menos aqui um milhão de habitantes, tá? Então vamos fazer um giro por aqui, rodar. Então fica da França para pegar todas as informações. Vamos para cima, galera! Bom, aqui é o Museu Militar, tá, galera, aqui do Porto. Centrinho aqui, Porto Campanhã. Eu vou rodar aqui, vou até Porto São Bento e vou rodar por lá também. Seguindo aqui, eu acho que eu saio lá em Porto São Bento. Aqui o pátio do Museu Militar. Olha só que espetacular. Rodando para essa parte aqui. O porto assim, o porto de outra pegada, uma cidade já grande aqui de Portugal, entendeu? Só pede para Lisboa mesmo, em termos de tamanho. É uma cidade já gigantesca. Olha só que bacana aqui. A vilinha também. Aqui no caso é um cemitério, se não me engano. Acho que é um cemitério aqui. Olha só que espetacular. E aqui tem muito mais pedinte também, que é um lugar com mais pessoas. Então acaba tendo mais pessoas com necessidade também. E aí galera, a ponte de ferro lá é baixa. Olha que bonito. Vamos descer até lá. Então a parte lá de Porto Campanhã é pertinho, né? Que bonita a vista. Olha só que espetacular. É isso aí galera. Olha o quanto é que eu adoro as expedições para conversar com vocês. Isso aqui é espetacular. Bom, então eu vou descer aqui galera. Vou até lá embaixo, descer. Ali já é o Porto... Porto Gaia na verdade, né? Atravessando ali. Vamos rodar pela Orla ali. Tem uma vista espetacular. Olha essa parte aqui galera, tá vendo? Olha que bonito. Porto realmente é muito bonito. Só que assim, aquela questão é... Muita população também, então isso aí já me agrada tanto. Um lugar mais tranquilo. Aí galera, olha só. Ponte de ferro ao fundo ali, olha. Luís V, se não me engano se não tá enganado. Olha só que espetacular. A cidade do Porto é espetacular. Vamos visitar Portugal, obviamente. Acho que aqui no norte de Portugal. Aí você não pode deixar claro de visitar o Porto. Isso aí... A cidade do Porto tem que ser visitada. Uma das principais. Assim como Braga, Lisboa também, que são as três principais cidades. Coimbra, Aveiro e por aí vai, tá? São cidades que você não pode deixar de visitar, galera. Agora pegar a ponte aqui galera, atravessar pro outro lado lá. Pra esquerda, tá? Que é Gaia. Cidade Gaia. Quer dizer, Cidade Gaia. É a parte Gaia. É o Porto Gaia, na verdade. Então vamos pra lá. Que é uma região que eu acho mais bonita assim de visitar, de passear, tá? Mais espetacular. Bom, agora atravessando a ponte galera, olha só que bacana. Chegando aqui já em Gaia, você pode ver lá acima lá os tereféricos. Rio Dona aqui é o fundo. Pode fazer passeio de barco. Eu já conheço essa parte já. Então vale a pena você, quando vier aqui, fazer esse tipo de passeio também. Tá bom? Bom, aqui é a Vila Lava de Gaia. Olha só que bacana. Dá de lá a Porto. Aí tem vários restaurantes ali, ó. centro da cidade ali. É só que espetacular. E aqui é um ponto assim, mais interessante pra você passear. Se der os passeios de barco, tá vendo? Se der esse aqui, ó. Pode fazer os passeios de barco aqui na Vila Lava de Gaia. Mais à frente do Terefé, que são um dos pontos principais aí, turísticos aqui da cidade. Olha só que bacana. Vários barquinhos. Porque agora também tá começando a esquentar já o mês de maio. Final de maio já. Então já começa a esquentar, acho que é o verão aí. Então realmente começa a vir mais turistas. Mas o Porto é esse aqui. Tá sempre lotado de turistas. Você vem aqui no inverno, tem turista. É o ano todo. Ele é muito visitado. É diferente de Braga, que é mais específico no verão mesmo. Quando tem as festas lá, a Braga Romana que já teve. São João de Braga. E aí realmente fica mais lotada a cidade. Então é um pouco diferente da cidade de Braga, que é mais tranquila. Aí galera, tem várias adegas super aqui ó. Porto, Vasconcelos. Já conheço também aqui muitas delas. Olha só que bacana. Ramos, Pinto. Também eu passei. E aqui o Tereférico. Você pega aqui, sobe e vai até lá em cima. Aí tá uma vista panorâmica da cidade. Aqui de Gaia, aqui da Orla. Num dia ensolarado é mais bonito, realmente. A Ribeira aqui é mais bonita. Mas dá para fazer o passeio também, cara. Espetacular. Aqui um bocado de gente. Concentração de mortos, restaurantes. Olha só que bacana. Aqui é bem o centro mesmo aqui de Gaia. Tem muito turista aqui, muito turista mesmo. Olha só. Ah, esse é bem famoso, pessoal. Ferreira. Vinho do Porto Ferreira. Bem famoso. Então vamos seguir aqui. Aqui uma parte bem interessante também. Aqui já não é tão, assim, visitado porque os turistas ficam mais no centro mesmo ali. A galera anda pouco. Então a pessoa tem preguiça de andar, né? Aqui é mais, assim, quem gosta mesmo de andar e mais moradores locais. Olha só que bacana aqui, ó. Tem uma orla muito bonita. Ah, galera. Um passeio de barco aí, olha só que bacana, ó. É isso. Tem vários barquinhos aí fazendo passeio. Aqui é a orla. Para você caminhar à vontade também aqui, ó. Temporamente, tá? Sem risco de ser assaltado. Essa aqui é outra vida, galera. Outro patamar. Isso é que faz toda a diferença também. Aí, pessoal. Aqui é uma marina. Onde tem os iates aí, fazer passeios também. Galera que tem, mas de arte particular. Olha só que espetacular aqui, ó. Ó, então aqui é só seguir, ó. Toda a orla. Muito bonito. E aí vai chegar em umas praias aí à frente. É muito bonito também de se visitar. Vamos lá. Vamos juntos com aquela nova expedição. Olha só aqui, galera. Aqui tem uma ciclovia. Ali em cima tem um parquezinho. Tem umas escadas que podem subir. Já conheço também. E aqui atrás, praia. A praia foi logo aqui atrás. E, realmente, é... Quando eu vi a última vez, tava muito forte as águas. Hoje parece que tá mais tranquilo. Vamos ver. Tá? Realmente a água, assim, vindo até quase a rua ali. Muito forte mesmo. Tem ressaca. Mas hoje tá mais devagar. Não tá ventando. Então, realmente, já fica mais tranquilo de fazer o passeio. Um passeio. Bom, então aqui é a praia, ó. Póvoa do Vazim, se não me engano, tá? Aqui em Gaia. Hoje tá bem tranquilo. Da última vez que eu vim aqui, tava água lá em cima. Água lá naquelas rochas lá. Batia lá. Então tá bem tranquilo agora. Dá pra tomar banho. Só que aqui em Portugal tem uma peculiaridade. As águas são muito geladas. Então, realmente, assim, no verão é gelado. Então, pra tomar banho é complicado. A gente um pouquinho melhor lá pro sul de Portugal. Lá pra Algarve. Aqui no norte, então, é mais gelado ainda. Mediterrâneo. Então, realmente, não compensa a gente tomar banho aqui nas praias portuguesas. Pra você já entender que eu tô nesse vídeo. Mas é bonito. Você tirar foto aqui e tal. Aí, vai fazendo. Olha que espetacular, gente. Essa vista aqui, ó. Vários carros param também aqui, ó. Encampados aqui, ó. E hoje tá bem calminho. Hoje tá bem tranquilo. Tá até pra ir aqui se descer também. Olha só na rocha. Olha só que espetacular. É bem bonito esse ponto aqui, ó. Bem espetacular. Aí a galera desce aqui e tal. Pra fazer vídeos mais próximos. Muito bonito. Aí tem esses carros aqui, ó. Carro casa, digamos assim, né. Bacana também. Pessoal, pode acampar facilmente. Morar numa casa móvel. Isso aqui é muito bacana. Olha só, galera. Que bacana, ó. Olha aí, ó. Só tomando banho aí. Água gelada, mas dá pra tomar banho. Aqui tem uma passadiço aqui embaixo, que você vai passar por aqui também, ó. Aqui fala de passadiço, aqui em Portugal. Nossa, que bacana. E alguns restaurantes. Vou comer por aqui agora. Aproveitar e vou almoçar por aqui. Tá na hora do almoço já, mais ou menos. É isso aí, galera. Vamos pra cima. Juntos com a Cadrão Expedições. Bom, então pra brindar a vocês, pessoal, olha só que espetacular. Essa aqui é a estação de comboio de trem aqui em Portugal. Uma das mais bonitas e famosas do mundo, galera. Aqui de Porto São Bento. Olha só que espetacular. As olhas azuis aqui, ó. Uma galera tira muita foto aqui, porque realmente é muito famosa. Traça todo o entorno. O estado também, ó. Olha que maravilha, galera. É isso aí. Então no vídeo era isso. Muito obrigado a todos os que querem até aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.